Então, senadora, cara, você foi a primeira e única mulher a estar de frente da CCJ, não é? Eu confesso que eu não sei exatamente qual que é o trabalho da CCJ. O que que faz a CCJ? Bom, primeiro, Igor, dizer, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui, já pedindo paciência a todos que estão nos assistindo, dizer que eu tive muitas primeiras vezes na minha vida. Espera, presta atenção que eu vou explicar o que é isso, vamos com calma. Sem saber e de nada, não foi nada proposital na minha vida, eu virei a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, Três Lagos, que é divisa aqui com o Estado de São Paulo. Fui releita prefeita, com mais de 70% dos votos. Fui a primeira vice-governadora do meu Estado. Como senadora da República, fui a primeira mulher a presidir a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Esse é um assunto delicado, que lá na frente, na conversa, acho que vale a pena a gente tocar. Vou anotar. Porque, assim, muito triste a realidade do Brasil e as pessoas têm um número que, depois eu vou dar, que vai assustar todo mundo, mas que é importante. Todos os nossos jovens que têm irmãs, que têm mães, enfim, que têm avós, é importante. Depois, eu fui a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ, que eu vou explicar o que é a Comissão de Constituição e Justiça. A primeira líder da bancada do MDB, a primeira líder da bancada feminina e a primeira mulher a ter coragem, em 198 anos de história do Senado, o Senado vai fazer quase 200 anos, como a nossa independência, a ter coragem de ser candidata a uma mulher, candidata à presidência do Senado e, portanto, do Congresso Nacional. Mas vamos voltar a CCJ? Realmente, tem um monte de primeira vez aí. Um monte de primeira vez, né? Essas primeiras vezes, elas foram surgindo na tua vida por influência, por exemplo, as pessoas, era sempre uma vontade tua quebrar essas barreiras ou as coisas foram acontecendo? Um misto de cada coisa. Primeiro que eu nunca me imaginei desse lado do balcão, né? Eu sempre fui um ser político, sempre. Porque eu tenho um pai que fez política a vida inteira, morreu dentro da política. Aos cinco anos de idade, meu pai foi eleito prefeito e não parou. Então, eu ouvia na figura masculina do meu pai alguém que era um ser político e eu fazia política nos bastidores. Quando eu tinha 14 anos, eu sou bem mais velha que você, por isso que eu falei que você denunciou a idade com esses planos reais da vida, eu pedi autorização para minha mãe, eu tinha 14 anos, para ir para as ruas lutar por direta já, por democracia. Eu era daquela que ligava o som, que segurava a bandeira, que empacotava santinho para poder distribuir, que ajudava as mulheres a serem candidatas. Então, eu fazia... Mas eu comecei a dar aula muito cedo. Você falou de números? Comecei a dar aula praticamente em 1992. Eu tinha 22 anos de idade e eu estava no banco de uma universidade dando aula, porque eu entrei na faculdade com 16 anos, me formei com 20 para 21 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro e cheguei no meu estado e comecei a dar aula. E eu dava aula de direito público. Como é que se administra um estado, um país e uma cidade? Depois de um tempo, as pessoas começaram a falar para o meu pai, mas espera aí, ela tem veia política, faz, faz ela ser candidata, faz ela ser candidata. E eu, por timidez, falei, não, esse negócio não é para mim. Eu faço política de outro jeito. Sempre fiz política de bastidores, estimulando a juventude, explicando a importância da política na vida. Não está bom? Vocês não estão gostando dessa política? Então, vamos fazer a boa política, vamos colocar gente boa, vamos colocar os jovens. Bom, então, depois de mais ou menos uns oito anos dando aula, as pessoas falaram assim, fala para a sua filha ser candidata. E eu atrasei quatro anos a minha entrada na vida pública, que eu disse, meu pai, eu não sou candidata, eu não vou fazer política. Depois de quatro anos... Você deu aula um tempão, não é? Dei aula 12 anos. Isso, 12 anos. Em todas as faculdades de direito do meu estado. Depois de quatro anos, como uma boa filha, acabei cedendo a vontade, falei, tudo bem, vou ser candidata. E virei deputada estadual, depois virei a primeira mulher prefeita da minha cidade natal. E aí veio nesse processo. Entendi. Então, foi uma constante. Mas, assim, a partir daí, quem não quis parar mais foi eu. Quer dizer, depois que eu virei prefeita da minha cidade, vi a responsabilidade, fui reeleita prefeita. E reeleita com índices bem altos. Mais de 70% dos votos. Eu tive a oportunidade de ser talvez uma das únicas cidades do Brasil que colocou naquele momento uma mulher de vice. Então, eu fui candidata a prefeita na minha reeleição. Nós estávamos tão fortes que eu coloquei uma mulher de vice naquela época e fomos eleitas. E o meu município, por conta disso, ficou praticamente quatro mandatos sendo governado por mulheres. Então, assim, fico muito feliz com isso. Interessante. Tem quantos habitantes tem lá? Agora deve estar algo em torno de 130, 135 mil habitantes. E nós levamos, na época, as maiores fábricas do mundo de celulose. Eu fui considerada a prefeita da indústria, da geração de emprego por muito tempo no estado de Mato Grosso do Sul. Mas o que você atribui? Essas primeiras vezes que você perguntou? Não, espera aí. É que você, na segunda, na reeleição, é reeleita com 76%. Não é isso? É. 76%. Mas o que você atribui, assim, toda essa galera gostar tanto do teu trabalho? Muito suor. É? É, muito suor. 24 horas por dia trabalhando. É que muito suor, Simone, quando você fala assim, muito suor, não traduz de forma prática. Vamos lá. O que é muito suor? É trabalhar 24 horas por dia, olhar no olho do cidadão, dizer não quando não dá conta, com verdade, dizer sim quando pode, fazer o impossível para resolver a vida das pessoas. Minha cidade, quando eu peguei a prefeitura de Três Lagos, estava quebrada. Então, havia se passado 10 anos sem se fazer uma escola. 10 anos sem se construir uma casa popular. Como era divisa com o estado de São Paulo, eu pegava meu carro, porque a prefeitura não tinha um carro bom. E eu vinha para o interior de São Paulo, Barueri, que todo mundo acho que conhece, e vinha atrás das fábricas. Eu falei, tudo bem, você tem a fábrica aqui, abre uma filial, abre uma portinha lá na minha cidade, meu estado está precisando de emprego. Nós temos termoelétrica, nós temos hidrelétrica, é proximidade com o estado de São Paulo, estrada duplicada. Vamos lá, vamos conhecer. Tem energia em abundância, que era da CESP. E eles iam. A cada 10, um ficava. Vou abrir uma porta, vou gerar emprego aqui. Então, quando a gente levou a indústria para a cidade, fez toda a diferença. Começou a entrar dinheiro em caixa, porque a indústria paga imposto. E a gente transformou esse dinheiro, esse imposto pago, fizemos a multiplicação do pão. A gente conseguiu realizar o sonho das pessoas. Eu fui a prefeita, quando eu terminei, até então, que mais tinha feito casas populares, que mais fez escolas, que mais fez creches, que mais fez clínicas públicas de saúde, construímos clínicas de saúde da mulher, clínicas de saúde de pequenas cirurgias, clínicas de saúde de ortopedia, da criança, enfim. A que mais gerou emprego, a que mais aumentou a renda, a que mais fez áreas de lazer, enfim, a que mais fez asfalto, a que mais fez drenagem, até então. Porque agora, graças a Deus, os outros prefeitos foram melhores do que eu, que é isso que a gente quer. O que é interessante você falar isso, porque geralmente os políticos batem nos outros políticos. Não, de jeito nenhum. Eu sou professora, antes de tudo. Eu falo assim, que tem três momentos que marcaram muito a minha vida. Muito. Que me transformaram no ser melhor do que eu sou. Todos nós nascemos como crianças egoístas, egocêntricos. Ainda mais numa casa que não falta pão. Na minha casa nunca faltou pão. Mas eu tive dois grandes valores dentro da minha casa. Meu pai, com espírito público, um homem público, com 40 anos de vida pública, nunca teve uma mancha na vida dele. E minha mãe, muito religiosa. Então ela dizia assim, minha filha, ninguém é feliz vendo a infelicidade dos outros. E meu pai dizendo, o dinheiro público, quem tem poder é para servir, não para ser servido. O dinheiro é do povo, você tem que colocar onde o povo precisa. Então eu fui criada dessa forma. Mas tem três momentos na minha vida que eu acho que me transformaram para melhor, enquanto ser humano. Um foi sala de aula, professora. Só é bom professor quem é altamente altruísta. Quer dizer, isso é uma redundância, não é isso? Acabei de falar uma besteira aqui. Quem é altruísta, você como professor de inglês, sabe disso. Você tem que se doar. Porque se você não se doa, se você não se entrega, você não é um bom professor. Então isso mudou. Você não consegue criar uma conexão com os seus alunos, né? É. E o segundo momento foi a maternidade. Ser mãe... Ah, isso muda todo mundo. Muda. Muda como pai, como mãe. Mas como mãe, eu acho que é por conta daquela coisa umbilical, Ah, eu não tenho a menor dúvida que para a mãe é ainda mais... Mais... Eu não sei, porque para mim mudou a minha vida mesmo. Mas a mãe... Nossa, as transformações da mãe são inclusive físicas, né? Você é já pai, então? Sou pai de duas. Olha, eu tenho duas também. É. Então é que para a mulher, de fato, né? É inclusive físico. É. Nesse momento da maternidade, eu comecei a sentir a dor de outras marias, de outras mães. Eu tenho duas marias dentro de casa, minhas filhas, de outras mães. Então, assim, eu sei o que é a fome de um filho. Quando eu dava de mamar e estava voltando do trabalho e tudo mais, Ah, Maria Fernanda está chorando de fome, Maria Eduarda precisa... Eu senti, eu queria 10 minutos, né? De atraso para dar de mamar. Aí a gente fica imaginando o que é a dor hoje de uma mãe que não tem o que dar de comer para o seu filho. Elas são próximas, as duas? Três anos de diferença exatas. Três anos de diferença exatas.